Estás a ficar doentinho? Olha bem pra mim, às vezes já são chifrinho, que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruca, 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 sou o Ruca Sou eu! O Ruca Magoas Estava um lindo dia e o Ruca, a mãe e a Rosita iam ao parque O Ruca estava a tentar decidir que brinquedo levar Vou levar o meu avião Vamos! Espera por nós! Olha para mim, mãe! O meu avião consegue voar muito depressa Sou o piloto dos atos mais rápido do mundo! Ruca, estás a voar mais depressa do que alguma vez alguém voou Viva! Devagar, Ruca! Não trazes sapatilhas! Uau! Oh, Fofinho! Estás bem? O Ruca tinha esfolado os joelhos e tinha muitas, muitas dores Ruca caiu? Au! Vai, mãe! Au! Dai, dai! Oh, coitadinho! Vais ficar bem! Vamos para casa para tratar-te És o meu primeiro paciente hoje Vejo que deste um grande trambolhão Por isso, primeiro tenho de examinar a ferida e ver se tens ossos partidos O Ruca achou piada ao facto de a mãe estar a fingir ser uma médica Muito bem! Primeiro temos de limpar a ferida Daqui a nada estarás outra vez a andar de avião Au! É só um instante O Ruca tentou ser corajoso Tal como um verdadeiro piloto de jatos Já sei do que é que o meu paciente precisa agora Enfermeira Rosita, dá-me, por favor, uma bola de algodão desse frasco Enfermeira Rosita Isto vai manter a ferida limpa para sarar depressa Agora precisamos de outra coisa Sabe o que é, Enfermeira Rosita? Pensos! Aham! Exatamente! E agora, que tal um grande copo de sumo mágico? Au! Vai estar durido por uns tempos E se eu te levasse ao colo? Rosita também Rosita, tu podes ser o meu cupiloto Vai à frente e indica-me o caminho Pronto! Arranjei-te um lugar à janela do teu próprio avião Os joelhos do Ruca ainda doíam um bocadinho Mas ele gostava muito dos seus novos pensos Ruca, avião tem dói-dói O senhor deve ser um passageiro muito especial neste voo Só eles é que recebem uma bolacha Obrigado O Ruca achou que os joelhos já estavam melhores Ele queria ver se teria dores ao andar Apanhei-te! Bruno! Luís! Estão ali a Clementina e o Bruno E também vi o Luís Acho que vão até o parque Os joelhos do meu paciente já estão curados Porque não tentas primeiro dar uns passos pela sala Ups, quer dizer pelo avião O Ruca achou que os joelhos já estavam muito melhores Rosita, tratou! Sou o piloto do Ruca e vamos levantar voo para o parque Bem, o teu trem de aterragem parece estar bem Deixa-me falar com a minha cupiloto Rosita, podemos aterrar no parque? Parque! Então vamos ao parque E tenho exatamente aquilo que um piloto e uma cupiloto precisam Para um voo bem sucedido até ao parque Oi mãe, sou um bom piloto Pois, por isso é que recebeste um emblema com asas E o que é que os bons pilotos usam quando querem correr? Sapatilhas Certo Clementina, Luís Ruca, o que aconteceu ao teu avião? Fiz uma aterragem de emergência Vem? E quando o melhorei, a minha mãe deu-me um emblema com asas Fiz És mesmo corajoso, Ruca Ainda dói? A princípio sim, mas agora já não Há visita com o piloto Sou o mais rápido a voar Tentem apanhar-me Uau, uau Estás bem, Luís? Sim Eu vou ser o médico Primeiro tenho de examinar a ferida É o teu dói dói A seguir temos de limpar a ferida Já está, agora vamos ver se tudo está a funcionar Já estás bom Obrigado, Dr. Ruca Estão todos prontos para a descolagem? Sim Liguem os motores O agente Ruca Um dia o Ruca e a mãe iam a caminho do infantário E o Ruca estava a ajudar a mãe a guiar Aquele sinal significa virar, mãe Obrigada, Ruca Sinal vermelho, mãe Quer dizer, para Tens toda a razão, Ruca Verde é para andar Os sinais não estão ligados Devem estar avariados E aqueles trabalhadores vão arranjá-los O que é que a polícia está a fazer? Está a indicar aos carros quando parar e quando andar Já que as luzes não funcionam Agora eles têm de parar E nós podemos ir Não queres brincar com os outros, Ruca? Não, não Estou a ver o polícia a regular o trânsito Ah, estou a ver Pensei que as polícias só apanhavam os maus Oh, não Eles ajudam as pessoas de muitas outras formas A sério? Sim Eles asseguram-se que as pessoas conduzem com segurança para ninguém sofrer Podem ajudar condutores perdidos a encontrarem o caminho E se houver alguma criança perdida, eles podem ajudá-la a voltar para casa Uau O Ruca chegou à conclusão que gostaria de ajudar as pessoas, como os polícias Isto parece ser um trabalho para o agente Ruca Não chores Perdeste-te dos teus pais? Não te preocupes, nós vamos encontrá-los Aqui Adoro o meu trabalho Agente Ruca, precisamos de ir no cruzamento da avenida principal Vou a caminho O Ruca queria ajudar as pessoas, mas queria sobretudo controlar o trânsito E sabia exatamente do que precisava Perfeito Eu sou o agente Ruca e vocês têm de parar Nós estávamos a brincar Tenta apanhar-me Ruca Eles deviam ter parado Eles estavam a brincar antes de tu apareceres Só podes ajudar as pessoas se elas quiserem ajuda E esse apito é muito barulhento Tens de ter muito cuidado para não apitares no ouvido de alguém, senão podes magoá-lo Está bem Porquê que estou a perseguir o Luís? Ele é o Mau Acabou de roubar o banco O Mau? Pois eu sou o polícia Apanhei-te Oh não Agora ele vai levar-te para a prisão Sim Vamos lá, lagrão de bancos Quanto tempo é que tenho de ficar aqui? Cem anos Minus Está bem Podes sair se me prometeres que não voltas a fazer Prometo Nessa tarde, o Ruca ajudou a limpar tudo depois do lanche Já que está um dia tão bonito, porquê não lemos a história lá fora? Sim, boa história! Os trabalhadores tinham acabado de arranjar os semáforos O Ruca pôs-se a procurar o polícia O polícia parecia estar com muito calor O Ruca pensou que ele podia estar com sede Ruca! Menina Martins, posso oferecer um somo à polícia? Mas que boa ideia, Ruca! Vai lá! Olá, gostaria de beber um sumo? Olá! Sim, por favor Está mesmo muito calor Obrigado Porque passou-me a montar aquele carro? Porque não devia estar estacionado aqui Está a tapar a boca de incêndio E se houvesse um fogo, os bombeiros não conseguiriam ligar as mangueiras Isso é outra forma de ajudar as pessoas Onde está o seu carro de polícia? Não tenho um Eu tenho isto Uma bicicleta? Anda de bicicleta como eu? Isso mesmo Obrigado pelo sumo E eu chamo-me Ruca Bem, muito obrigado, Ruca Foi um prazer conhecer-te Agora acho que é melhor ir juntar-te aos teus amigos Parece que estás a perder a história Ups, tenho de ir Adeus! O Ruca ficou feliz por ter feito um novo amigo E estava ansioso por chegar a casa E contar à mãe e ao pai que tinha ajudado um polícia Há pessoas que nos ajudam todos os dias, Ruca Médicos, polícias, bombeiros e professores Mas sabes que mais? Também nos podemos ajudar uns aos outros Se encontras alguém Que está numa aflição Faz o melhor que souberes E dá-lhe uma mão Então anda a ajudar Anda a ajudar Podes sempre ajudar Anda a ajudar Anda a ajudar Podes sempre ajudar Ajuda um vizinho Ajuda um amigo Se eu te ajudar Se eu te ajudar Ficamos os dois a ganhar Então anda a ajudar Anda a ajudar Podes sempre ajudar Anda a ajudar Anda a ajudar Podes sempre ajudar Ruca, vou mudar estas caixas. Ajudas-me? Claro, avô. Eu ajudo-te. O amigo do avô. O Ruca estava à espera que o avô chegasse. Eles iam ao parque naquele dia. Avô! O Ruca e o avô decidiram ir de autocarro até ao parque. Não tens de pagar, avô? Não. Eu tenho um passo de autocarro para andar de graça, tal como tu. O Ruca adorava andar de autocarro. Era muito grande. E estavam sempre a entrar e a sair pessoas a cada paragem. O Ruca nunca vira aquele parque antes. Não estava a ver baloiços nem escorregas. A que é que poderiam brincar num parque daqueles? Olá, miúdo. Eu chamo-me Ruca. Este é o meu amigo Jorge. Ele chama-me miúdo porque é um pouco mais velho do que eu. Conheci o teu avô há muitos, muitos anos neste mesmo parque. Ele era na altura para ir deste tamanho. Até a Rosita é maior que isso. Venham. Acabei de preparar tudo. Espero que gostes de adivinhas, Ruca. Para que serve isto? Vamos jogar croquê. Tu e eu podemos ser uma equipa. O Ruca não sabia jogar croquê. E tinha muita vergonha de perguntar. Sentia-se um pouco envergonhado perto do amigo do avô. Então, Ruca. Gostas de adivinhas? Aqui vamos nós. Qual é o animal que consegue saltar mais alto do que uma casa? Qualquer animal. As casas não saltam. Esse é a Maduvinha. Que tipo de peixe persegue um rato? Um peixe-gato. Essa é boa. Queres uma maçã, Ruca? Este é o Rexy, o meu dinossauro. O Ruca já não se sentia tão envergonhado. Agora ele achava que o amigo do avô era muito parecido com os seus amigos. Apenas mais velho. Depois do almoço, começaram o jogo de croquê. O avô mostrou ao Ruca o que fazer. Faz pontaria com o taco e bate na bola. O Ruca quis saber até onde lançaria a bola se desse uma tacada muito, muito forte. Boa! 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 Bate devagar. Não queremos que vá até Timbuktu. Falei! Oh, não faz mal. Podes repetir. É uma regra especial para principiantes. Muito bem, Ruca. Tu nasceste para isto. Acho que há algo de errado com a tua bola. Eu também acho. Esta não é a minha bola. É uma maçã. És igual ao teu avô. Ele estava sempre a pregar-me partidas quando era miúdo. O Ruca adorou a ideia de ele e o avô serem parecidos. Mas continuava a não conseguir imaginar o avô como um menino. Mesmo assim, bati na tua bola. Sou eu a jogar. Lá vai ela, miúdo. Direitinho ao lago outra vez. Perdemos a nossa bola. Não faz mal. Podemos recuperá-la. Anda. Porquê que o Jorge disse que ela caiu no lago outra vez? Ele estava a falar da primeira vez que jogámos croqués juntos. Isto faz-me recuar uns anos. Foi aqui mesmo, neste parque. Eu devia ter dez anos e este tamanho. Bati na minha bola com muita força e ela veio direitinho a parar ao lago. Está como a nossa bola, não é, vô? Sim. Quando tentei recuperá-la, perdi o equilíbrio e caí na água. Talvez quisesse ir nadar, mas não soubesses. Nunca pensei nisso. Talvez quisesse. O Jorge disse que o Ruca era igual ao avô. Mas agora era o próprio Ruca a achar que o avô era igual a ele. Boa! Já podemos continuar a jogar. Pois é, Ruca. Encontramos a nossa bola. O miúdo não voltou a cair, pois não? Para ganharmos, tens de fazer passar a bola pelo último aro. E bater no pino de madeira. Muito bem, Ruca. Tens a certeza que nunca jogaste croquet antes? Não. Ganhei! Foi um jogo rinhido. Até pensei que me ias ganhar, Ruca. Gosto de croquet. É divertido! Em breve, eram horas de voltar para casa. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho Que giro é mesmo assim Sou o Ruka Ruka Sou o Ruka Sou eu! Faltava uma semana para o Natal Estava um lindo dia de inverno O Ruka adorava brincar na neve E sobretudo de fazer bonecos de neve Olha para o meu boneco de neve, pai Bom trabalho, Ruka Por que não pedes uma cenoura à mãe Para lhe fazer o nariz? Mãe, dás-me uma cenoura, por favor Já estás com fome? Acabámos de almoçar Não é para mim, é para o meu boneco de neve Oh, ele está com fome? Não! É para o nariz dele Ah, claro Vou já buscar uma Mãe, mãe, mãe Oh, querida A mãe tem muito o que fazer Não posso andar contigo agora ao colo Podes vir fazer bonecos de neve comigo, Rosita? Não! A Rosita não está muito bem disposta Porque não fez a cesta Não é, querida? Não faz mal, Ruka Porque não vais pôr o nariz no teu boneco de neve E depois voltas para dentro Mas eu queria fazer mais bonecos de neve Uma família inteira de bonecos de neve Podes fazê-los amanhã Os avós vêm aí para ensaiarmos Antes de irmos cantar os cânticos de Natal hoje O que são cânticos de Natal? É quando vamos visitar os amigos E lhes cantamos canções de Natal É divertido O Ruka não achava os cânticos de Natal Há muito divertidos Preferia ficar em casa a brincar na neve Olá, Ruka Olá, vó, olá, vó Alguém perdeu o nariz Foste tu? Não Então deve pertencer este belo rapaz Acho que ficou perfeito Como está a minha Rosita hoje? Então, o que vamos cantar hoje? Os três reis magos A noite feliz É Natal, é Natal O Ruka queria cantar com os adultos Mas não conhecia nenhuma das canções Vamos começar com uma que todos conheçam Que tal é Natal, é Natal? Eu conheço essa Cantá-me-la no infantário Por falar nisso Trouxe comigo uma coisa Aqui está Queres-se a tu a tocar os sininhos, Ruka? E? É Natal, é Natal Sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar Que já é Natal É Natal, é Natal Sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar Que já é Natal O Ruka chegou à conclusão Que talvez fosse engraçado Cantar cânticos de Natal E ele gostava especialmente De tocar os sininhos Depois do jantar Estavam prontos para ir cantar Rosita, tens de usar o chapéu Se não ficas com a cabeça fria Também precisas das luvas, querida Vamos cantar cânticos de Natal, Rosita Vai ser divertido Sininhos? Não, o Ruka é que fica com os sininhos Toma, Rosita Podes ficar com eles Obrigada, Ruka Foi muito bonito o que fizeste Muito natalício A primeira paragem foi em casa da Sara Mesmo ao lado É Natal, é Natal Sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar Faz lembrar que já é Natal É Natal, é Natal Sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar Que já é Natal O Ruka chegou à conclusão Que gostava de cantar cânticos de Natal Gostava de surpreender as pessoas E cantar era muito divertido O Ruka também gostava de ficar acordado até tarde E gostava especialmente De ver todas as bonitas decorações de Natal nas casas Foram cantar a muitas casas A todos um bom Natal A todos um bom Natal A todos um bom Natal E um feliz ano novo Sinos a tocar Vamos celebrar Devemos desejar Um feliz ano novo A todos um bom Natal A todos um bom Natal A todos um bom Natal E um feliz ano novo E por vezes Recebiam um mimo especial A sua última paragem Foi no Lar de Idosos O Ruka já lá tinha ido muitas vezes com a sua avó Ele queria que a Senhora Silva Uma amiga sua estivesse presente Eu volto já Não comece sem mim Ruka Com surpresa Estamos a cantar Cânticos de Natal Na sala de convívio É Natal, é Natal Sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar Que já é Natal É Natal, é Natal Sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar Que já é Natal Anda, cavalinho! Feliz Natal a todos! A todos um bom Natal A todos um bom Natal E um feliz ano novo A festa de Natal do Infantário O Ruka estava muito contente Ia haver uma festa no Infantário naquele dia Porque era o último dia antes das férias de Natal O presente da menina Martins vai no saco, mãe? Sim, Ruka Já me perguntaste isso três vezes esta manhã Podes ver outra vez? Só para ter a certeza Sim, está aqui Tenho a certeza que a menina Martins vai adorar Puseste aí a minha meia? Temos de levar coisas de Natal para o jogo das apresentações Não são só coisas de Natal Os teus amigos celebram muitas festas diferentes nesta altura do ano Oh, sim! Espero que todos gostem da minha meia Tenho a certeza que gostam Vamos! Olha, mãe! Renas! E olha ali! O Luís tem uma coisa daquelas em casa de Deus Pois é? Os judeus enfeitam a casa assim para celebrar o Anuká Lembras-te como se chama? O Luís disse-me, mas esqueci-me Vou perguntar-lhe quando chegar à escola Boa ideia Muito obrigada, Ruka De nada Feliz Natal Cheira tão bem O Xavier trouxe burritos para todos É o seu prato favorito da época Hoje vai ser um dia delicioso Eu trouxe uma sobremesa para todos Mas é surpresa Oh! Uau! Olá, Luís Olá, Ruka Como é que isso se chama? Esqueci-me É o Menorá Hum... Isso é milho? Sim É Mohindi para o Kwanza Mohindi O Kwanza é a festa que a Clementina e a família celebram Bonita árvore de Natal Obrigada, Clementina E os teus... Hum... Moindis também Meninos Muito bem Vamos começar o jogo das apresentações Sim! 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 Isto é um Dreadle É para um jogo que fazemos durante o ano cá Dreadle, Dreadle, Dreadle Pilo para jogar Quando estiver seco com o Dreadle Vou brincar Quem quer experimentar? O Luís ensinou-me como jogar em casa dele O Ruca estava muito orgulhoso por saber como rodar um Dreadle Veja-o! Também sou um Dreadle As crianças puderam falar sobre o que faziam durante as férias de inverno A Clementina trouxe um tapete tradicional A sua família pinha coisas em cima dele Para se lembrarem dos seus parentes durante o Kwanza Eu ponho sempre a foto do meu avô Porque ele está a segurar-me quando eu era bebê A Elisa trouxe a sua decoração de Natal favorita Um lindo anjo A família do Jaime e do Jorge decorava a sua árvore com pipocas Só que às vezes não haviam pipocas suficientes Porque os gêmeos estavam sempre a comê-las Finalmente, chegou a vez do Ruca Na noite de Natal, eu penduro a minha meia E quando estou a dormir, o Pai Natal vem e enche-a de doces E eu trouxe doces para todos Gomas! Ao almoço, as crianças partilharam as diferentes comidas que trouxeram Ali o An trouxe pauzinhos e todos tentaram usá-los Obrigada a todos pela comida Vejam! Consegui! Usei os meus pauzinhos! Queres provar o bolo inglês da minha avó? Hum! Queres um dos meus quadrados de banana? Foi o meu pai que os fez Claro! Hum! Que bom! Hum! Continua a ser bom! Todos tentaram usar os pauzinhos Era mais difícil do que parecia Depois do almoço, foram todos brincar lá para fora E aí! Boa! Ô, 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 ô! Vá! 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 Ui! Vejam! Quack, 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 quack! Uou! Uou! Divertiste-te hoje, Ruca? Sim! Tivemos a melhor festa de sempre! Adoro as festas de inverno! Todas! Faz cada dia um dia especial! Faz cada dia um dia especial! Não há nenhum dia que seja banal! Não precisa de ser festa nem dia friado! Pois a alegria não tem dia marcado! Não há dias para dar, nem para partilhar! Cada dia é um dia que tu deves cuidar! Faz cada dia um dia especial! Faz cada dia um dia especial! Dás os teus sonhos para a vida real! Seja no inverno ou na primavera! Há sempre um bom dia que está à tua espera! Faz de cada dia um dia especial! Faz cada dia um dia especial! Pois no dia a dia és também muito especial! A noite de Natal do Ruca! A véspera de Natal era uma das alturas favoritas do Ruca! E o seu cheiro favorito neste dia especial era o de biscoitos de Natal acabados de fazer! Acho que isso são biscoitos a mais para um só rapazinho! Não são todos para mim, mãe! Vou dar dois à Rosita! Então está bem! Mas deixa alguns para o pai! Ele também gosta de biscoitos de Natal! Está bem! Olha, Rosita! Biscoitos de Natal! Biscoitos? Não, riscas! Esse é o meu presente para a Rosita! Presente, Rosita? Aham! O pai ajudou-me a embrulhá-lo! Lace bonito! Não, Rosita! Ainda não podes abri-lo! Sabes quem põe todos estes presentes debaixo da árvore? A família da Rosita! Certo! E quem mais nos traz presentes no Natal? O pai Natal! Sim! E ele vem esta noite! Tinha passado um ano desde o último Natal! E o Ruka tinha crescido muito desde essa altura! Ele perguntava se seu pai Natal traria presentes maiores! A meninos maiores como ele! Estas decorações estão sempre a cair da árvore! Por que será que isso acontece? Quando é que podemos abrir os presentes, pai? Amanhã de manhã, quando for dia de Natal! Não posso abrir um agora? Tens de esperar que o pai Natal chegue e deixe os seus presentes também! E quando é que vai ser isso? Quando estiver escuro e tu já estiveres a dormir! Quando estiver escuro? Biscoitos de Natal! Os meus favoritos! Obrigado! Pai, pai! Já está escuro! O pai Natal vem agora! Tem de ser de noite, querido! Mas não te preocupes! Daqui a pouco já é noite! O Ruka estava impaciente! Ele queria que já fosse noite! Não, pai! Esses biscoitos são para o Pai Natal! Hum! E o copo de leite? Claro! Como não percebi! Vais buscar mais alguma coisa para o Pai Natal? Não é para o Pai Natal, mãe! É para as renas! Que simpático! Bem, Ruka! Parece que já anoiteceu! Viva! São horas de dormir! O Pai Natal vem aí! Viva! Vou ficar acordado toda a noite para poder ver o Pai Natal! Mas o Pai Natal não te traz presente se não estiveres a dormir! Dorme bem, Ruka! Bons sonhos! O Ruka teve uma ideia! Se ficasse toda a noite acordado e fingisse estar a dormir, poderia ver o Pai Natal! Não tenho nada na meia! Isto quer dizer que o Pai Natal ainda não veio! Vou ficar acordado a vigiar! E tu podes ficar acordado comigo, Riscas! O Ruka fingiu estar a dormir, mas estava muito atento à chegada do Pai Natal! Mas estava a demorar muito tempo! O Ruka não percebia porque é que o Pai Natal estava a demorar tanto! Então lembrou-se que na véspera de Natal, o Pai Natal tinha de entregar presentes a todas as crianças do mundo! Se ao menos o Pai Natal tivesse um ajudante, talvez pudesse entregar os presentes mais depressa! Oh céus! É difícil de saber onde estamos com tanta neve! Onde estamos, pequeno ajudante? Estamos por cima da minha rua, Pai Natal! A sério? Bem, o Jaime e o Jorge estão a seguir na minha lista! Sabes onde moram? Ali, Pai Natal! A casa deles é mesmo ali! Esplêndido! Ainda bem que estás comigo esta noite, Ruka! Sem a tua ajuda estaria completamente perdido! Aposto que podia ajudar o Pai Natal! Estava tão quentinho debaixo dos cobertores que era difícil para o Ruka manter-se acordado! O Ruka decidiu fechar os olhos! Apenas por um minuto! O Ruka será semu das coisas Серг между اسcangleadas! Oh, 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 oh! colar nhã com ele e venha comELA! Sem sujeção de Natal há umazychaturã, Ruka! Episode 4 Passado pouco tempo, já era manhã! A manhã de Natal! Mãe! Pai, o Pai Natal veio! O Pai Natal veio! O Pai Natal veio! Pois veio, Ruka! E vejam, presentes! Nós dissemos-te que o Pai Natal viria se dormisses E veio, e veio! Posso abri-los agora, por favor? Avó, avó! Natal! Feliz Natal a todos! Feliz Natal, Ruca! 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 Eu sou um rapazinho, embora pequeninho, tenho muito tino, sou louca! Tanta coisa para aprender, novidades para ver, é tão bom crescer, sou louca! O meu mundo gira, está sempre a mudar, mas a mãe e o pai estão cá para ajudar! Que giro, olha bem para mim! Que giro, olha bem para mim, às vezes já são chifrinho, que giro é mesmo assim! Sou o Ruca, 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 sou o Ruca! Sou eu! O dia de São Valentim do Ruca Numa linda manhã, a mãe preparou ao Ruca e à Rosita um pequeno almoço super especial! Aqui tem! Bom proveito! Obrigado, mãe! Olha, Rosita, corações! Pois é, Ruca, hoje é um dia muito especial! Obrigada, são lindas! Fazes anos hoje, mãe? Não, Ruca, hoje é o dia de São Valentim! O Ruca lembrava-se do dia de São Valentim! Ele tinha ido a uma festa do dia de São Valentim no ano passado, em casa do Luís! É o dia em que as pessoas dizem o quanto gostam umas das outras! Mas tu está sempre a dizer isso à mãe! Sim, mas por vezes também é bom demonstrá-lo! Com flores ou um cartão! Também temos uma coisa para ti e para a Rosita! Feliz dia de São Valentim! Agora todos têm o cartão do dia de São Valentim! Obrigado, mãe! Obrigado! Oh! Cola! O Ruca gostou muito dos seus autocolantes! Mas queria saber quem era o menino com o arco e a flecha! Quem é ele, pai? Esse é o Cupido! A missão dele é voar e destruir amor pelas pessoas usando o seu arco e flecha! Cupido? Rosita! Talvez seja melhor por agora guardarmos os autocolantes e acabarmos o pequeno almoço! Boa ideia! E, Ruca, não te atrases para o infantário! Ouvi dizer que prepararam um dia de São Valentim muito especial! A sério? Que bom! Alguém sabe dizer-me que dia é hoje? Sim, Ruca? É dia de São Valentim! Pois é! E hoje vamos fazer cartões do dia de São Valentim para todos os colegas da turma! Sim! Poderão todos decorar cartões para depois darem um a cada colega! Quando estiverem todos prontos, pomo-los nestes sacos de papel e todos poderão levar os seus para casa! O Ruca estava a divertir-se muito a fazer os cartões de São Valentim! Ele gostaria que todos os dias fossem dias de São Valentim! O meu é para o meu melhor amigo! Olha, o meu também! Bonito desenho, Luís! De repente, o cartão de São Valentim do Ruca já não lhe parecia assim tão especial! Eu gosto muito do teu cartão! Obrigado! Ao saber que o Luís gostava do cartão, o Ruca sentiu-se logo muito melhor! Especialmente porque o cartão era para ele! Fantásticos! Quando tiverem acabado, podemos começar a distribuí-los! Já acabei! Eu também! Um para a Elisa, agora o saco de papel do Luís e já está! Muito bem! É a tua vez, Ruca! Precisas de ajuda? Não, obrigado menina Martins! Eu consigo sozinho! Feliz dia de São Valentim, Clementina! Um coração enorme para ti, Elisa! 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 E agora para o Luís, o meu melhor amigo! Oh, não! O saco de papel do Luís era o último E o Ruca já não tinha cartões Não encontrava o cartão que tinha feito para o Luís em lado nenhum Passa-se alguma coisa, Ruca? Não encontro o cartão do Luís Acho que eu perdi, menina Martins Oh, céus! O que me dizes? A lancharmos agora E enquanto a turma come, tu voltas a procurá-lo Mas e se eu não o encontrar? O Luís é o meu melhor amigo Tenho de lhe dar um cartão Podemos sempre fazer-lhe outro Sim! Ajuda, menina Martins! Claro que sim! Deixa-me ir pôr a turma a lanchar E juntos fazemos outro A menina Martins tinha bolinhos especiais do dia de São Valentim para todos Mas o Ruca estava demasiado ocupado para comer Está mesmo lindo, Ruca Obrigado Mas ainda quero juntar mais uma coisa Claro Eu ajudo-te a fazer isso É o de Luís Ele vai adorar Vê o teu, Luís Esse é o meu Gostas? Sim! É do Luís Obrigada, Ruca Feliz São Valentim, Luís Feliz São Valentim, Ruca Ruca e a chegada da primavera O inverno estava quase a acabar A primavera estava a chegar E a neve estava a derreter O boneco de neve do Ruca também estava a começar a derreter O Ruca decidiu arranjá-lo Agora está muito melhor, Sr. boneco de neve Ruca, são horas de almoço Já vou Eu volto depois do almoço Depois do almoço, o Ruca estava pronto para brincar mais na neve Mas esperava uma grande surpresa Oh, não! O Ruca ficou triste por a neve ter derretido Ele gostava muito de brincar nela Oh, não! Olá, fofinho O que aconteceu? O meu boneco de neve derreteu A neve desapareceu quase toda Que pena, fofinho Mas sabes o que isso significa? Que a primavera chegou Não gosto da primavera Gosto do inverno Mas há muitas coisas giras na primavera O tempo aquece Os dias são mais longos As flores começam a aparecer Flores lindas Por que não tiras o casaco, querido? Vou guardar todas as nossas roupas de inverno Só precisaremos delas no próximo inverno Mas o Ruca não queria guardar o casaco Ele não queria que o inverno acabasse Não Eu vou brincar mais na neve Obrigada, querida O sol era quente e agradável Sabia bem O que se passa, filho? O meu boneco de neve derreteu Toda a neve está a derreter É o que acontece quando a primavera chega Não quero que a primavera chegue Quero que seja inverno todo o ano Oh, a primavera não é assim tão má Ajudas-me a segurar o saco? Claro As folhas estão escragadas Sim Por isso é que estou a limpar o jardim Para ficar bonito E para podermos plantar flores Também podemos plantar um jardim com vegetais? Claro O Ruca lembrou-se de como tinha sido divertido Plantar vegetais no ano anterior Estava ansioso por voltar a fazê-lo Estás a pô-los no lixo? Isto não é um caixote do lixo É para fazer fertilizante Pomos aqui dentro folhas velhas, plantas e bocados de comida E passado pouco tempo Transforma-se em fertilizante que podemos pôr no jardim Para ajudar as plantas a crescer O Ruca ficou muito admirado Ele achava que a transformação das folhas em fertilizante era magia Agora que já acabei, por que não vamos dar uma volta? Podíamos ir ao parque Sim Mas primeiro vamos buscar-te um casaco mais leve Já não precisas do casaco de inverno Então o Ruca vestiu o seu casaco de primavera E foi com o pai ao parque Sentia-se bem por já não estar a usar o seu grosso casaco de inverno E as suas luvas e o seu grande cachecol Olha É um pinta-roxo Pois é Não sabia que eras um especialista em pássaros Os pinta-roxos têm o peito vermelho Aprendemos isso no infantário E o Landa procura de minhocas para comer Minhocas? Hum, que delícia Pai Gansos do Canadá A menina Martins disse que todos os pássaros que partem no inverno Regressam na primavera Pois é E os animais que dormem durante o inverno acordam Como os ursos Isso mesmo O Ruca estava contente para os pássaros estarem a regressar E os animais a acordar A neve na caixa de areia desapareceu Ui O Ruca gostava de brincar na caixa de areia Ele começou a pensar em todas as coisas que podia fazer Agora que a neve tinha desaparecido Ui Uau A minha bicicleta A minha bicicleta Olá, Ruca Entra Uuu O verão vem logo a seguir a primavera, não é, pai? Sim O verão a seguir o outono E depois inverno novamente Eu gosto da primavera Eu também Quando chegaram a casa Havia outra surpresa primaverila à espera do Ruca O Ruca lembrou-se do quanto a Rosita e a mãe gostavam de flores bonitas Mãe, Rosita, venham depressa Vejam, flores Flores Não são lindas? Chamam-se íris E são as primeiras flores da primavera Bom trabalho, Ruca O Ruca estava muito feliz por ter encontrado as primeiras flores da primavera Ainda bem que a primavera chegou Agora posso andar de bicicleta Jogar futebol E brincar na caixa de areia E andar de escorrega E nos balões E jogar beisebol E ir andar É a primavera! É já, é já É primavera já Sol aquecer, flores a crescer É primavera já É já, é já Já há tempo de cantar Brincar, comer Vou-me esconder Há tanto para fazer Agora dá para sair Estar ao ar livre Comer e rir Ir à montanha Ou ir ao voo Também podes vir tu É já, é já Já estás a balançar Tão verde que o jardim está É primavera já Cada estação é diferente Com coisas novas para a gente Mas chegou a primavera Tu não estás contente? Caminhar ou pedalar Pular, saltar Ou jogar Gosto do outono Gosto do verão Na primavera é que é bom É já, é já É primavera já O sol voltou que calor está A primavera Já está! Ruki, o dia das mentiras Uma manhã ao pequeno almoço O pai fez uma coisa Engraçada Pai, o que estás a fazer? Vou pegar uma partida à mãe Bom dia a todos Bom dia! Obrigada Ai, não acredito Já são nove horas Eu tinha a certeza que eram oito É muito estranho É dia das mentiras O pai me deu as horas São só oito horas Não nove Foi uma boa partida do dia das mentiras Enganaram-me mesmo Mãe, o que é o dia das mentiras? Todos os anos há o dia das mentiras É um dia especial em que podemos pregar partidas engraçadas às pessoas Mas só se forem inofensivas e não magoarem os sentimentos de ninguém Também posso pregar partidas? Em que é que tu estás a pensar? Mas só se forem inofensivas e não magoarem os sentimentos de ninguém Bem, é melhor tratar dos bobos de primavera O que são bolos de primavera? São grandes sementes de flores que só crescem na primavera Por isso, dentro de um mês, teremos lindas flores no nosso jardim Eu vou vingar-me Podes sempre tentar O Ruka queria pregar uma partida do dia das mentiras à Rosita Mas não sabia que tipo de partida a faria sorrir Então o Ruka teve uma grande ideia Algo que certamente faria a Rosita rir A Rosita foi ficar tão admirada Depressa, riscas, temos de nos esconder Dia das mentiras, Rosita Boneca não Pois é, eu vesti a tua boneca É uma partida Ruka brinca às bonecas? Está bem, eu brinco às bonecas contigo O Ruka ficou triste para Rosita não se ter rido da sua partida Ruka, é uma chamada para ti Já vou Está lá? Quem é, Ruka? Eu... eu não sei Parece um... um dinossauro Dia das mentiras Foi uma ótima partida, mãe Agora é a tua vez de me pregares uma partida Está bem O Ruka queria inventar uma partida mesmo boa para pregar à mãe Oh, mas... Dia das mentiras Então o Ruka teve uma ideia ainda melhor para enganar a mãe Mas que estranho Eu sei que deixei os chinelos alguros por aqui Que tal umas cenouras? Aqui tem Já podem ir Dia das mentiras Olá, Ruka O que andas a fazer? Vou pregar uma partida à mãe Não lhe digas nada, está bem? Não digo, prometo Não riscas, para Oh, Ruka Encontraste os meus chinelos Obrigada Procurei-os por todo lado Boa tentativa, Ruka Ei As páginas deste jornal estão viradas ao contrário Dia das mentiras Apanhaste-me O Ruka estava decidido a pregar uma boa partida a alguém naquele dia Então teve uma excelente ideia Oh, Céus Dia das mentiras Enganei-te? Podes crer que sim Por um momento pensei que havia um dinossauro verdadeiro no nosso frigorífico Que tolice Agora quero pregar uma partida ao pai Ajudas-me a mãe? É claro que ajudo Em que é que tu estás a pensar? Pai, pai, vem depressa É incrível As tuas flores já cresceram Nem tiveste de esperar Uau Deviam ser bulbos mágicos Dia das mentiras Ei Não são flores verdadeiras São de plástico Ruka, enganaste-me Sim Eu também enganei o Riscas Dia das mentiras Riscas Música 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 Se inscreva no canal. Eu sou um rapazinho, embora pequenino, tenho muito tino, sou rouca. Tanta coisa para aprender, novidades para ver, é tão bom crescer, sou rouca. O meu mundo gira, está sempre a mudar, mas a mãe e o pai estão cá para ajudar. Que giro, olha bem para mim, às vezes já são chifrinho, que giro é mesmo assim, sou rouca. Rouca, 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 sou rouca. Sou eu! O rouca aprende a fazer sumo. O rouca ia a caminho da casa da avó e do avô e estava ansioso por lá chegar. Olá, rouca! Olá, avó! Olá, chegámos! Olha o meu caminho novo! Mas que bonito! Eu volto daqui a pouco para te buscar. Diverte-te! Adeus, mãe! Adeus, irmãozinho! Estou a tratar do jardim. Queres ajudar-me? Acho que estas flores estão cheias de seve. Eu posso regá-las! Obrigada! Aham! O rouca gostava de ajudar à avó. Fazia-o sentir-se um menino crescido. O rouca imaginou-se a conduzir um grande caminhão de água. Parece que estás com sede. Aqui tem a sua água, Sra. Árvore. Aqui tem a sua água, Sra. Árvore. Um ducho a sair! Obrigada, rouca! Avó, olha! Ele veio ao bebedor dos pássaros. Porquê é que ele não quis tomar banho? Acho que sei porquê. Não tem água. Posso pôr água aqui dentro? Já não há água. Podes enchê-lo ali na torneira. O rouca estava com medo de ter estragado a torneira e não sabia o que fazer. Avó, ajuda-me! Oh, seus! Ainda não arranjei isto. Está sempre a sair. Pronto! O rouca estava decidido a levar o regador sozinho. Oh, não! Aqui, passarinho! Bom trabalho, rouca! E se fôssemos lá para dentro lanchar e tratar de descecar os pés? Não encontro só uma, avó! Oh, céus! Parece que acabou! E se fizéssemos o nosso próprio sumo? O rouca ficou muito curioso. Ele nunca tinha feito sumo antes. Toranjas e limões. Perfeito! Estão frias! Também podemos usar laranjas? Com certeza! Primeiro corte-o a fruta em metades. Um, dois, limões. Uma, duas, laranjas. E uma, duas, laranjas. Obrigada, meu assistente! É fácil lembrar-me-nos de que cor são as laranjas. Porque as laranjas são a laranja. Pois é! Hum, que bom! Adoro sumo de laranja! Iu! O sumo de toranja não é tão doce como o de laranja, pois não? Não! Agora estás a fazer limonada! Eu adoro limonada! Não sabe lá muito bem! É mesmo amargo, não é? Só o poderemos beber quando lhe pusermos o ingrediente secreto. Então ficará delicioso! Toma! Por que não experimentas tu fazer o sumo? O Ruka e a avó trabalharam muito. E espremeram o sumo de toda a fruta. Acabei, avó! Muito bem, Ruka! Agora são horas do ingrediente secreto final. E o que é? Vá! Fecha os olhos. Adivinhas o que é? O Ruka estava com medo que fosse amargo, como o sumo de limão. Hum! Açúcar! Pois é! Os sumos amargos ficam doces, juntando só um pouquinho de açúcar. Queres deitar? Agora mexe. Olá! Voltei! Surpresa! Fiz sumo com a avó. Queres? Sim, por favor! O Ruka ajudou-me muito no jardim. Regou todas as minhas flores e encheu o bebedouro. Tens estado muito ocupado. Hum! Isto está ótimo! É feito consumo de laranja, de turanja, de limão e um ingrediente secreto. Açúcar! Fechem os olhos. Tenho outra surpresa. Pronto, já podem olhar! O espetáculo de fantoches do Ruka. Uma manhã, no infantário, o Ruka e os amigos estavam a divertir-se a fazer trabalhos manuais. O Ruka estava a fazer um fantoche de dedo, mas não era o único com essa ideia. Olá, Ruka! Olá, Jaime! Gosto do teu fantoche! Fiz as manchas por acidente. O Jorge estava sempre a dar-me encontrões enquanto eu fazia a cara. Tem manchas! Como uma vaca! Pois é! É um fantoche-vaca! Muu! Tu podes ser a vaca e eu serei o agricultor! Vá lá, senhora vaca! São horas de ir dormir! Horas de ir para o curral! Também posso brincar? Estamos a brincar às quintas. Também podes ser uma vaca? Não, eu vou ser uma galinha. Cá, caracá, caracá, caracá! Quero comer alguma coisa, senhora galinha. Cá, caracá, caracá! Que fantoches fantásticos! Deviam fazer um espetáculo de fantoches para todos amanhã. Sim! E podem usar o teatro de fantoches. Uau! Vamos fazê-lo agora mesmo. Agora são horas de irem para casa. Podem fazê-lo amanhã. Vou buscar uma fantoche à Rosita. Espera, Ruca. A Rosita não se está a sentir muito bem. Olá, Rosita! Rosita? Estás doente, Rosita? Rosita, doente! A Rosita está doente com gripe. Guipe? Não, não é guipe. Presta atenção. Diz-se gripe. Ela tem de ficar uns dias de cama. Mas em breve ficará boa. Pronto, fofinha. A nossa Rosita está com febre. Por vezes, quando estamos doentes, ficamos quentes. A isso chama-se febre. Não podes vir ao quarto da Rosita até ela ficar boa. Senão também podes apanhar a gripe. Está bem? Está bem, mãe. O Ruca tinha pena da Rosita. Ele não queria aduacer também. Por isso, não foi mais ao quarto dela durante o resto do dia. Na manhã seguinte, o Ruca acordou a sentir-se estranho. Sentia-se durido. O Ruca sentia-se quente e estava a tossir. E sabia o que isso significava. Ele estava com gripe. Como a Rosita. O Ruca sabia que a mãe não o deixaria ir ao infantário se soubesse que ele estava doente. E aquele era o dia do espetáculo de fantoches. Ele não queria perder o espetáculo de fantoches. O Ruca tinha de se certificar que a mãe não sabia que ele estava com gripe. Bom dia, Ruca. Como te sentes? Bem, sinto-me bem. Parece-me que estás com febre. É melhor voltares para a cama, querido. Estás com gripe. Mas eu tenho de ir ao infantário. Vamos fazer um espetáculo de fantoches. Se fores para o infantário com gripe, vais deixar todos os teus amigos doentes. E tu não queres isso, pois não? Não. Agora vai para o teu quarto que eu já te levo um sumo. O Ruca ficou toda a manhã na cama. Ele perguntava-se o que os teus amigos estariam a fazer no infantário naquele dia. Provavelmente estariam a divertir-se muito mais que ele. Ruca doente? Sim. Queres ver o espetáculo de fantoches? Sim! Este é o agricultor Ruca. E ele vive numa quinta com muitos animais. Obrigado. Olá Obrigado Bom dia Riscas! Acho que é melhor ires à janela, Ruca Tá risada, Ruca! Uau! Os teus amigos querem que fiques bom depressa Olá! E o Jaime e o Jorge ainda querem fazer o espetáculo de fantoches O Ruca estava confuso Como é que podiam fazer o espetáculo de fantoches, estando ele doente? Cacara, cacá! O Ruca e os gêmeos acabaram por fazer o espetáculo de fantoches, tal como tinham planeado Mesmo estando Ruca doente É um novo dia 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 Sinto-me bem, cheio de alegria Mas às vezes não quero brincar Só me apetece descansar Mas com ajuda e de repente Tudo já passou E eu tô contente É um novo dia 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 Sinto-me bem, cheio de alegria E se tiveres de ficar em casa Não precisas de não fazer nada Usar a tua imaginação E podes divertir-te então É um novo dia 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 Sinto-me bem, cheio de alegria A coleção do Ruca O Ruca e a família foram fazer um piquenique no parque O Ruca estava a divertir-se imenso, a brincar no riacho Quando viu uma coisa muito especial Uau! Um tesouro! Mais tesouros! Anda, Ruca! São horas de ir para casa O Ruca não queria deixar os seus recém-encontrados tesouros para trás Vamos, Ruca! Os meus bolsos não são grandes o suficiente O Ruca lembrou-se da maneira perfeita de levar todas aquelas pedras para casa Este cesto parece muito mais pesado do que quando partimos Oh! Isso é porque eu puxo todas as minhas pedras aí dentro Bem, isso explica tudo Esse é mais brilhante Acho que é um tesouro de piratas Bem de brilhante? Acho que são horas do teu bem, querida Também te vamos pôr limpo e brilhante Ruca, tu vais a seguir, sim? Está bem Tens aí uma bela coleção Coleção? Aham! Uma coleção é quando reunimos muitas coisas interessantes parecidas E as organizamos Como a minha coleção de selos Não me parece que a mesa da cozinha seja o local certo para a tua coleção É melhor procurares outro sítio para expor Então o Ruca juntou as suas pedras e foi procurar um sítio perfeito para a sua coleção Boa noite, querido O que é isto? Tens pedras debaixo da almofada O pai disse-me para procurar um bom sítio para a minha coleção de pedras Não me parece que a cama seja um bom sítio para pedras Conhece-se outro sítio para expor Perfeito Já está Ótimo Agora podes ajudar-me a mudar os lençóis da tua cama As brancas vão para aqui As pretas para ali Olá a todos No dia seguinte tiveram uma visita surpresa Olá, voo! Olha! Tenho uma coleção de pedras Olha-me só para isto Impressionante Eu também tenho muitas pedras no meu jardim Só que são muito grandes A sério? A sério Eu estou a fazer um carreiro com elas Mas tenho de ir buscar mais Dava-me jeito a um especialista em pedras como tu Queres vir comigo? Sim! O avô levou o Ruca a uma pedreira Um sítio onde os adultos vão buscar pedras grandes Uau! Pedras vermelhas Pedras brancas Pedras invisíveis Uau! Esta pedra é maior do que eu Pois é E olha para ali Estas devem ser as maiores pedras do mundo Queres ver como é que eles transformam pedras grandes em pedras pequenas? Sim! O Ruca estava muito contente a ver o homem a partir as pedras Ele imaginou como seria se fosse ele a fazer aquilo Real do que eu O Ruca estava muito bom Vamos embora E vai pro Ok Aqui O Ruca estava muito bom Quero Obrigado, obrigado, obrigado Queres levar uma para a tua coleção? Sim, por favor Esta pegs é a minha preferida entre todas Porquê? Por ser nova, Ruka? Não, porque está a sorrir Olha! Olha essa, pois está Tens talento para descobrir pedras especiais, Ruka O Ruka tinha-se divertido tanto com o avô naquele dia Que queria agradecer-lhe Fica com ela, avô É um presente Obrigado, vou juntá-la ao meu jardim de pedras Avô, as pedras não crescem em jardins Ai, não Vem comigo que eu mostro-te Isto é um jardim de pedras As pedras não crescem aqui, mas está bonito, não achas? Perfeito Então o Ruka teve uma ótima ideia sobre o que fazer com a sua coleção de pedras Vejam, nós fizemos um carreiro em pedra Que bonito, mas que pedras tão bonitas Mas isto não é tudo, venham Vem, fizemos um jardim de pedras Uau, está ótimo Um dos mais bonitos que já vi Obrigado, Rosita Agora o meu jardim de pedras vai ser o mais bonito de todos Obrigado, Rosita Amém 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 Amém